Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Começando mais um vídeo aqui pro canal O vídeo hoje vai ser diferente dos outros que eu faço, né? Vai ser um eu nunca, eu já na quarentena com a minha irmã Espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, eu vou estar deixando o link do canal da minha irmã aqui na descrição Porque esse vídeo também vai pro canal dela, vocês vão lá se inscrever no canal dela, comentar, deixar o like E é isso gente, simbora pro vídeo? Então gente, vamos começar aqui um eu nunca, eu já na quarentena Então gente, é isso, separamos aqui 10 perguntinhas E vamos fazer aqui Eu nunca aprendi uma nova receita Eu já Eu já Eu nunca liguei pra alguém chamada de vídeo Eu já Eu nunca Eu nunca comi um delivery Eu nunca Eu nunca Eu nunca discuti com alguém na minha casa Eu já Eu já Eu nunca comprei o que não precisava Eu já Eu já, com certeza Eu nunca esqueci a máscara em casa e tive que voltar Eu nunca Eu já, com certeza Eu nunca tirei a máscara alguns minutinhos para respirar melhor Eu já Eu nunca Eu nunca me afastei de alguém na rua quando vi ela espirrar ou tossir Eu nunca tirei a máscara alguns minutinhos para respirar melhor Eu já Eu nunca fiquei com medo quando a criança veio medir a minha febre Eu já Eu já A primeira vez quando a pessoa veio medir a minha febre eu fiquei com medo Mas depois tudo bem Então, gente, foi isso Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo Coloca aí nos comentários que a gente vai fazer a parte 2 Não esquece de se inscrever e o link dos canais vai estar no canal de cada um Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo E eu vou estar deixando o link do canal da minha irmã aqui na descrição E assim que vocês terminarem aí Passam lá no canal dela para conferir o conteúdo, tá? E é isso Fui